Olá pessoal, nós vamos estar abatendo esse porco aqui ó, dá para você ver, aí nós vamos estar abatendo ele. E aí nós vamos abater, eu vou estar mostrando tudo para vocês, e aí pessoal, tudo bem com vocês, mais um vídeo aqui no canal, hoje pessoal, meu vídeo vai ser diferente, hoje eu vou estar mostrando como abatei um porco, e vou estar mostrando para vocês como que a gente pronta aqui no sítio, aí eu vou estar mostrando para vocês como que a gente limpa, pela, tira aquele cabelo duro, e aí eu vou estar mostrando para vocês, não vou estar mostrando para vocês como que abate, porque é uma cena meio complicada, né, o patrão não gosta, né, e aí eu vou estar mostrando só como que eu, como que a gente, só vou estar mostrando como que a gente limpa aqui e pronta, tira, tira, faz tudo aquilo que deve ser feito, e aí quem gostar já inscreva no canal, e vamos para o vídeo, eu vou estar mostrando depois que eu tiver já prontando. É um porco bastante grande, aqui pessoal, nós usa prontar aí, prontar os porquinhos mantis, quando nós abate, aí nós usa, é limpar com fogo, aí nós usa a palha de couro, né, couro de couro de couro, e aí eu, eu vou acender o fogo aqui, para estar pelando. Então, vamos lá, vamos lá. Aqui continua assim, o galo é que me desperta, o sol vem sorrindo pra mim, na paz o meu dia começa, meu rádio é a passarada, sinfonia de respeito, disperso então de minha amada, e tomo o rumo da estrada, nem sinto o peso da enxada, quando chego lá no eito. Tirando sempre o capim, a planta fica descoberta, eu sei que é a forma enfim, de ter a colheita mais certa, se a chuva chega abençoada, a minha missão surte efeito, a túlia fica abarrotada, da provisão que é sagrada, quero ver a criançada de olhar bem satisfeito. Agora a gente já está tudo pronto, agora tirou aquele cabelo grosso, agora nós vamos estar, agora eu vou estar lavando ele, para ele ficar bem ralvinho, é para vocês verem, aí essas manchas pretas aí, tiram com água, é por causa do fogo. Tchau, tchau. Aqui pessoal, a gente está discutindo mesmo, um caquinho de peça, para ele ficar branquinho, logo um e eu vou estar mostrando ele. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Eu vou mostrar pra vocês Quando tiver branquinho Eu vou mostrar pra vocês Como que ficou Aqui continua assim O galo é que me desperta O sol vem sorrindo pra mim Na paz o meu dia começa Meu rádio é a passarada Sinfonia de respeito Despeço então de minha amada E tomo o rumo da estrada Nem sinto o peso da enxada Quando chego lá no eito Tirando sempre o capim A planta fica descoberta Eu sei que é a forma enfim De ter a colheita mais certa Se a chuva chega abençoada A minha missão surte efeito A tulha fica abarrotada Da provisão que é sagrada Quero ver a criançada De olhar bem satisfeito Uma alegria sem fim A natureza me oferta A natureza me oferta Se der errado pra mim A minha prece conserta A luta de mim é empreitada Faço trabalho bem feito Não tenho medo de nada Pois sei que nunca acaba A confiança guardada Aqui dentro do meu peito Mesmo que ache ruim E me diga quem certa Grandinho viu pessoal Só pra vocês verem ó Já tá quase pronto Eu vou dar outra lavada aqui Vou tá dando a lavada Pra dar outra limpada Aqui dá pra vocês verem Nós já tiramos aí a safatagem Ó É grande É grande São 1 metro e setenta É pra vocês verem Ó Você tá pegando no chão Quase 2 metros de altura Eu vou tá dando uma lavada aqui Jogando uma água E botar E botar Dando uma verificada mais aqui Tô 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 E aí, pessoal, fica um pouco assim meio amarelado, assim, porque a gente coisou com fogo, né? E também esse vermelho aqui, é onde é que passou a corda aí pra nós, pra gente trazê-la até aqui, pra tirar lá do circo que eu tava. E aí, acabando, a corda passou assim aí, com essas manchas, mas não quer dizer nada não. É um porco caipira, é caipira, é um porco, ele é caipira, ele é caipira, é um caipira, um caruncho, dá pra você ver, é um caruncho, mas é um caruncho assim que, e não tem dó de engordar não. Eu pegava, de jeito aqui, eu fazia umas 8 arroba. É umas 8 arroba, mas eu pegava até 10 arroba aí se dasse mais milho, mas o milho acabou, né? Do vizinho aqui, do amigo nosso que tava criando aí, o milho ficou caro, tá meio caro aqui pra nós, e tava precisando fazer um, precisando de uma carne aí, aí nós, deu de abater ele, pra gente fazer aí, até falou que vai me dar um pedaço que eu tô ajudando ele aqui. Aí eu quero comprar uns 2kg de lombo, gosto do meu lombo, é frito, né? O lombo fica nessa parte aqui, ó. Eu vou comprar e acho que vai me dar um pedaço. Aí eu vou cuidar dele aqui, e daqui a pouco eu vou estar tirando o torcinho aqui, e deu pra vocês verem, que eu vou dar mais uma lavadinha e já vou começar a tirar o torcinho. Aí eu vou começar a tirar o torcinho, e logo, vou estar mostrando pra vocês, já cortando o torcinho lá pra fritar, que o amigo nosso lá vai, vai estar fritando. Aí eu vou estar cortando aqui. O torcinho deu bem, bem grosso. Tem que fazer bastante cuidado, pessoal, quando a gente tá tirando o torcinho assim, que ela tá espindurada, tem que ter bastante cuidado, porque senão ele pode quebrar o pescoço e cair no chão. E aqui nós tá na roça aqui, né? Ah, na roça sim, nós escolhemos esse lugar aqui, que tem essas árvores aqui, aí nós marramos ela aqui no pé de quinha. Dá pra vocês verem, ó, o torcinho. Não deu tanto grosso como um torcinho bem natural aí, um torcinho, um pouquinho caipira, né? Olha. Aí eu vou estar tirando o torcinho dele e mostrando pra vocês. Aí eu... Aí eu vou estar tirando o torcinho dele. Aí eu vou estar tirando o torcinho dele. Aí eu vou estar tirando o torcinho dele. Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal